1, 1, 2, 1 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2. 2, 1, 2. E aí Ei! Ei! Eu nunca te enriquei Por isso que sois Por isso que encargas Toda a sua vida Que era novo Por isso que aquele toque Onde na casa está É o brilho de mim Eu nunca te enriquei 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.